Bem pessoal, hoje a gente vai começar falando sobre coluna vertebral e a coluna vertebral é uma haste flexível nos homens, essa haste flexível, que é a coluna vertebral possui cerca de 71 cm nas mulheres, cerca de 61 cm a coluna vertebral é composta por 33 vértebras sendo que nós temos 7 vértebras cervicais e elas são nomeadas, pessoal, por regra de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 esse C vem de cervical Bem pessoal, e logo depois nós temos as vértebras torácicas e as vértebras torácicas, elas são nomeadas com T1, T2, T3 até T12 portanto nós temos 12 vértebras torácicas e as vértebras torácicas, como a gente pode ver aqui elas vão fazer articulação com as costelas, tá bem? eu deixei somente um lado das costelas para facilitar a visualização da coluna vertebral bem pessoal, e logo depois nós temos as vértebras lombares e nós temos 5 vértebras lombares e elas são nomeadas de L1 até L5 esse L vem de lombar e logo depois nós temos o sacro o sacro, ele é composto por 5 vértebras imóveis porque as vértebras sacrais, elas são fusionadas então vou inclusive aproximar aqui ó, a gente consegue ver S1, S2, S3, S4 e S5 aí 5 vértebras sacrais e logo aqui embaixo, se vocês perceberem nós temos as vértebras coxígeas elas também são fundidas também e nós temos 4 vértebras coxígeas que são chamadas de CO1, CO2, CO3 e CO4 bem pessoal, quando a gente olha aqui as vértebras cervicais quando a gente olha as vértebras torácicas e até mesmo lombares olhando assim a grosso modo elas parecem ser muito parecidas e elas são muito parecidas mas elas são divididas dessa forma não só pela sua localidade mas também porque elas possuem morfologia diferente e a gente vai estar vendo essas diferenças morfológicas entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares hoje a gente tem que sair daqui sabendo diferenciar cada uma delas eu coloquei aqui em evidência uma vértebra e essa vértebra aqui é uma vértebra torácica a gente não vai entrar em muito detalhe a gente só vai ver por hora o que as vértebras têm em comum a maioria das vértebras elas vão possuir o corpo vertebral elas vão possuir o forame vertebral também, isso aqui é um forame vertebral e aqui na outra região a gente tem o arco vertebral e saindo do arco vertebral a gente tem o processo transverso aqui, um processo transverso de cada lado e saindo também do arco vertebral a gente tem o processo espinhoso nessa região aqui que vocês estão vendo aqui em cima nessa posição é justamente a face articular superior tá bem? e aqui embaixo se a gente prestar atenção aqui embaixo a gente tem a face articular inferior isso são as características gerais das vértebras e outro detalhe é o seguinte a face articular superior de uma vértebra se articula, faz articulação com a face articular inferior da vértebra antecessora a ela e assim sucessivamente bem pessoal, após analisar as características gerais de uma vértebra bora começar a analisar as características específicas das vértebras cervicais as vértebras torácicas e lombares vamos começar analisando as vértebras cervicais então vamos começar aqui pela primeira vértebra cervical que é a nossa C1 mas a C1 pessoal apesar dela ser descrita como C1 ela também tem outro nome Atlas esse nome Atlas vem da mitologia grega devido ao Titã grego a teoria do Titã grego que carregava o mundo sobre as costas e o que isso tem a ver com a nossa C1? bem, se a gente analisar aqui inclusive no desenho anterior no desenho todo o que é isso aqui em cima? isso aqui em cima é uma secção do crânio onde a gente consegue observar o ocipital e o que acontece aqui é o seguinte essa vértebra a nossa C1 aqui ela se articula ela faz articulação com o ocipital essa articulação é chamada de articulação atlanto-ocipital aqui ó Atlas mais o ocipital articulação atlanto-ocipital e é justamente essa articulação que permite nós fazermos o movimento de anuência ou seja esse movimento de cima com a cabeça então a gente observa aqui ó no Atlas que ele vai ter aqui em cima a sua face articular superior aqui embaixo ele vai ter sua face articular inferior e aqui dentro ele vai ter a sua face articular para o dente da próxima vértebra da vértebra cervical que é o axis bem quando a gente analisa essa vértebra a gente percebe que ela não possui corpo vertebral apesar dessa vértebra não possuir corpo vertebral ela possui aqui ó as suas massas laterais e em cada massa lateral é onde a gente vai observar a face articular superior e a face articular inferior olhando aqui do lado é onde a gente observa o processo transverso dessa vértebra olha só aqui do lado é onde está o processo transverso e nessa vértebra no seu processo transverso a gente observa aqui ó o forame transverso esse orifício aqui esse buraco é chamado de forame transverso isso daqui pessoal é uma característica das vértebras cervicais todo o processo transverso das vértebras cervicais elas vão possuir o forame transverso essa vértebra ela possui dois arcos vertebrais aqui a gente tem um arco vertebral aqui a gente tem um outro arco vertebral e no meio desses dois arcos vertebrais a gente consegue observar o forame vertebral ou seja o forame vertebral dessa vértebra é bem grande analisando de cima a gente consegue ver inclusive que o forame vertebral aqui embaixo ele se encaixa quase perfeitamente com o forame magno que está presente no crânio então a gente consegue observar aqui o seguinte que além de fazer a sua articulação com o ocipital o atlas ele também faz articulação com o axis que é justamente a próxima vértebra da coluna cervical aqui a gente consegue observar um acidente ósseo desse axis isso aqui é chamado de dente do axis e a gente consegue observar inclusive que esse dente do axis ele faz a articulação aqui com o atlas e para que serve essa articulação aqui entre o axis e o atlas serve justamente para você fazer esse movimento com a cabeça um movimento de rotação rotação lateral então aqui a gente tem o nosso axis e a gente consegue observar o que aqui no axis a gente consegue observar a face articular superior consegue observar a face articular inferior aqui nessas posições consegue observar o processo transverso aqui do lado aqui ó nessa região é essa região aqui que é o processo transverso e como eu já disse para vocês ó o processo transverso dessa vértebra possui o forame transverso e aqui atrás a gente tem o nosso processo espinhoso dessa vértebra e analisando o processo espinhoso dessa vértebra ele é bífido essa bifidez aqui é característica também das vértebras cervicais tá bem com exceção do atlas e ac7 todos os restantes são bífidas tá bem todos os restantes o processo espinhoso ele vai ser bífido outra característica das vértebras cervicais é que todas elas vão ter sua face articular apontada para cima outro detalhe do axis é que o axis ele possui corpo vertebral essa região aqui é o corpo vertebral do axis e a terceira vértebra ela já é uma vértebra típica tá bom vértebra típica cervical onde a gente já observa o corpo vertebral dela a gente consegue observar aqui ó que no processo transverso a gente consegue observar o forame transverso que é característico das vértebras cervicais e a gente consegue observar aqui atrás o processo espinhoso e como eu já disse ó o processo espinhoso das vértebras cervicais ele é bífido aqui em cima face articular superior face articular inferior bem simples né pessoal e agora ó tendo uma visão mais distante só pelo forame transverso a gente já consegue identificar qual é a última vértebra aqui da nossa coluna cervical olha só c1 c2 c3 c4 c5 c6 e c7 ó a partir dessa daqui ó o processo transverso não tem mais o forame portanto essa vértebra aqui não é mais uma vértebra cervical já vai ser uma vértebra torácica aqui embaixo essa daqui ó já seria uma vértebra torácica tá bem então essa só pelo forame a gente consegue diferenciar as vértebras cervicais e percebam aqui o seguinte que a c7 ela não é bífida ó ela não é bífida e além de ser chamada de c7 a c7 também é chamada de vértebra proeminente por que isso professor? porque quando você toca aqui atrás é justamente essa vértebra que você sente aqui no final do seu pescoço bem pessoal agora a gente tem que falar um pouquinho das vértebras torácicas e todas as vértebras torácicas elas fazem articulação com as nossas costelas então significa dizer que ela vai ter que ter alguma especialização algum acidente ósseo específico pra ela fazer essa articulação e é isso que acontece vou aproximar aqui pra vocês pra mostrar justamente o local onde é feita a articulação eu não tirei as costelas justamente pra isso pra mostrar pra vocês esses locais percebam que ela vai se articular aqui no processo transverso das vértebras torácicas e ela vai fazer uma articulação aqui também no corpo vertebral então eu vou tirar aqui agora essas vértebras pra você ver exatamente o local essa região aqui é chamada de fóvea mais especificamente de fóvea costal do processo transverso e aqui ó a gente consegue ver aqui ó inclusive que a T1 ela vai possuir aqui em cima uma fóvea costal superior e uma fóvea costal inferior além de sua fóvea costal do processo transverso então bora analisar essa vértebra um pouquinho mais perto pronto tá aqui ó a gente consegue ver que as vértebras torácicas elas possuem ó todas elas vão possuir corpo vertebral elas vão possuir aqui ó o arco vertebral e desse arco vertebral vai sair o forame transverso aqui do lado ó forame transverso face articular superior face articular inferior e a gente tem o nosso processo espinhoso aqui atrás percebam que o processo espinhoso dessas vértebras ele fica apontado mais pra baixo então percebam aqui o seguinte ó que aqui no processo transverso a gente vai ter a fóvea costal e aqui ó no corpo vertebral a gente vai ter a fóvea costal superior e inferior e percebam que isso está dos dois lados da vértebra professor todas as vértebras torácicas vão possuir a fóvea costal superior e inferior não existe uma exceção que exceção é essa professor então pessoal se a gente se aproximar aqui na porção da T12 item 11 ou seja na vértebra torácica 11 e vértebra torácica 12 a gente vai observar que aqui ó na região do processo transverso delas não possuem fóvea costal e no corpo vertebral só vai possuir apenas uma fóvea costal tá bem ó uma única fóvea costal é justamente nessas vértebras que vão se ligar as costelas flutuantes bem então fazendo uma análise agora bem de perto da coluna vertebral a gente consegue passar o olho já e saber quais são as costelas torácicas costela torácica costela torácica até nessa posição aqui ó porque possuem fóvea a partir daqui já é as vértebras cervicais porque no processo transverso dessas vértebras a gente consegue observar os forames transversos bem agora falta a gente entender pessoal como é as vértebras lombares então olhando aqui ó grande macete das vértebras lombares é que elas não possuem fóvea primeira coisa que a gente já analisa aqui ó nelas não possuem fóvea no processo transverso a gente não observa o forame transverso então vamos pegar uma aqui ó aqui nessa vértebra a gente consegue observar o seguinte que o corpo vertebral dela é muito maior do que qualquer outra vértebra que a gente viu até agora por que isso professor? porque é justamente as vértebras lombares que vão suportar a maior quantidade de carga a maior quantidade de peso então o corpo vertebral delas tem que ser maior para suportar o peso senão ela sofreria uma fratura muito fácil bem a gente consegue observar aqui ó que a face articular dela está depositada mais horizontalmente está virada mais para o ladinho assim já as outras a face articular era virada mais para cima bem diferente das outras vértebras quando a gente olha o processo espinhoso dessa vértebra ele é quadrilátero olha só ele é quadrilátero ah tá aqui em cima pessoal esqueci de mostrar para vocês e falar na verdade aqui em cima é a face articular superior e aqui embaixo é a face articular inferior nessa posição face articular inferior aqui do lado a gente tem um processo transverso e como a gente pode observar o processo transverso aqui ele é bem grande vai servir para acomodação de vários músculos vários músculos vão fazer ligamentos e aqui nós temos o processo acessório só é as vértebras lombares que possuem o processo acessório então agora quando a gente olha uma vértebra a gente já sabe dizer de cara que tipo de vértebra é olha só olhei para essa vértebra aqui que vértebra é essa? vértebra torácica porque possui fóvea olha mais em cima agora ah que vértebra é essa? ah é uma vértebra cervical porque no processo transverso vai possuir o forame transverso ah professor que vértebra é essa aqui? bem fica na cara que é uma vértebra lombar corpo vertebral muito grande possui além de tudo o processo acessório aqui ó processo espinhoso nessa vértebra ele é quadrilátero ou seja é bem diferente tá bem pessoal? então fica a dica para a prova de vocês saibam diferenciar as vértebras saibam dizer quais são as diferenças e principalmente saibam olhar para uma vértebra e de cara diferenciá-las tá bem pessoal? muito obrigado por assistir a aula até o final se você ainda não é inscrito no canal se inscreva tá bem? e eu vou estar postando outras aulas de coluna vertebral e eu vou estar postando